Quem está passando pela próxima avenida 31 de março consegue ver que o pelotão ambiental da Guarda Civil veio apoiar o pessoal da prefeitura para a retirada dos moradores de rua aqui que fica embaixo desse pontilhão e eles estão fazendo aquela limpeza. Já foram saídos vários caminhões de lixo aqui do local dá para ver que o caminhão está lotado de lixo. O caminhão da prefeitura vem retirando esse entulho e também veio retirar os moradores que ficam aqui debaixo desse pontilhão fazendo a limpeza aqui. Do outro lado do pontilhão já foi retirado boa parte e agora desse lado está sendo retirado o restante que ficou aqui. Os moradores de rua que ficam aqui usando drogas, os usuários de drogas. Dá para ver, aqui tem de tudo. Muito lixo. Segundo informações já foi retirado cerca de dois a três caminhões de lixo aqui desse local. Já está saindo mais um caminhão lotado de lixo aqui. Dá para ver o trabalho do pessoal da prefeitura. Aqui é onde os usuários de drogas passam a noite. Eles acabam pegando lixo nas ruas e deixando aqui debaixo desse pontilhão. Eles faziam daqui a casa deles. Dá para ver que o espaço aqui é grande. Seria como se tivesse na sua casa três cômodos de uma residência. É um espaço muito grande onde é usado aqui pelos usuários de drogas embaixo desse pontilhão. Aqui você já começa a ver. Temos aqui a faca. Tem uma faca que possivelmente possivelmente pode ser usada para pequenos roubos e furtos que tem cometido aqui nessa área aqui do pontilhão aqui na avenida 31 de março. Veja bem. Tem de tudo. Aqui tem o espelho onde possivelmente eles usam para usar droga aqui. Dá para ver sacos plásticos que é embalado a droga. Tem vários aqui. Várias embalagens de drogas também. Uma lata amassada que possivelmente eles usariam como cachimbo aqui. Então você está acompanhando a retirada desses usuários de drogas e também moradores de rua embaixo aqui do pontilhão da 31 de março. Vou sair aqui fora e perguntar. Tem um morador aqui próximo que está acompanhando o trabalho. Você consegue ver aqui. Aqui tem muita sujeira. Muita sujeira. Aqui debaixo desse pontilhão está sendo retirado. Cerca de dois a três caminhões de entulho já foram retirados. A guarda civil também vem apoiando o trabalho. Eles vêm aqui retirando os moradores de rua para terminar aqui. O morador aqui. Vamos perguntar para o senhor. O senhor mora há muito tempo aqui perto? Eu moro aqui há 55 anos. O que o senhor acha desse trabalho da prefeitura? É ótimo. Isso aqui não é para ter feito há muito tempo já. Está demorando para fazer isso aqui. Aqui no outro viaduto ali da 31 ali também. Fechar tudo com concreto. Mas bem forte mesmo. Para não ter perigo mais. O senhor mora há bastante tempo aqui. O senhor tem acompanhado aqui os usuários de drogas, os moradores de rua que permanecem aqui embaixo desse pontilhão? A noite aqui é uma tristeza. Não tem jeito. Inclusive perdi minha irmã ali naquele outro prédio ali também, que é uma mundice ali. Aquele prédio também tem que ser ou desativar ou continuar ele. Perdi minha irmã caçula ali com 23 anos. O que aconteceu com a sua irmã? Foram lá em cima, abusaram sexualmente dela e mataram ela. Então ela é daquele caso que ela foi estuprada e morta ali. Foi. Então a gente fica revoltado, né? Tem que dar um jeito. Aquele prédio ali tem que dar um jeito. Aquele outro prédio ali na rua Gomes Carneiro também, que está a mecer ali para os caras. Tem que dar um jeito, sei lá. E agora o senhor está apoiando o trabalho aqui da prefeitura, tanto dos guardas civis que vieram retirar os moradores de rua. Parabéns, pessoal. E trabalhando aí, inclusive dois caminhões não está dando certo. Tem que trazer mais um caminhão. Não tem jeito. É muito lixo, né? É muito. Muita coisa arada, certo? Eles acabam amontoando aí. Isso junta rato, cobra, escorpião. É difícil. Aqui não tem jeito. Fora o que eles veem de noite não dá para se passar aqui. E o assalto aqui? Assalto, roubo, como que é? Furto? Aqui, se você passar de noite, aqui você está morto. Passar aqui, nossa, rouba tudo, seu. Até roupa da gente se roubar. O morador daqui próximo, ele está apoiando aqui o trabalho. Dá para ver que tem um box também, ó. Tem um box, um colchão aqui. E eles trabalhando, ó. Trabalho da prefeitura de Piracicaba, juntamente com a Guarda Municipal para retirada dos moradores de rua e usuários de drogas que ficam aqui embaixo do Ponte Leão, na Avenida 31 de Março. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho